Vocês morreram no mesmo vídeo Ô Malta, Malta Olha o meu drone Quando eu falava que você ia marcar, você marca, hein? Peraí, Rainan Vai Espotei Espotei, Rainan Não, Malta, ainda não, mano Ele foi, ele foi na porta, na porta, na porta Meu Deus Espotei, Rainan Resolutei Vem Fim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá